A dica de hoje da fábrica dos óculos são os óculos da Carmin, que chegaram aqui, todos eles, novidade e lançamento de primavera-verão. Quero mostrar pra vocês, que eu adoro mostrar, o óculos que eu já adquiri pra mim, que é esse aqui, que eu achei ele incrível. E ele tem também, neste modelo, rosê. Só que eu não peguei o rosê porque eu já tenho dois rosas, mas olhem como ele é lindo, gente. É maravilhoso, não é? Ele tem essa basezinha aqui reta, o que dá, assim, toda uma diferença. Além desses óculos aqui, espelhados, vieram este modelo aqui, que também tá incrível, que tá lindo de morrer. Óculos mais daquele modelo mais tradicional, que tanto pode ser pra homens quanto pra mulheres. Um modelo aviador, um modelo mais gateado também, que é um charme, que tem marinho, tem preto. E, assim, ó, vocês não têm noção o quanto o valor deles é bom, gente. Esse aqui, por exemplo, que eu tô mostrando pra vocês, ele custa em torno de duzentos e alguma coisa. E é carlinho, não é? Eu também gostei, adorei esses aqui, ó, que são aqueles óculos pras pessoas que gostam de um óculos que passe desapercebido, mas que seja super chique. Então, essas são as novidades da semana aqui da Fábrica dos Óculos, que é a coleção, tanto de óculos solares, quanto de receituário, da Carmin, que é essa marca que a gente ama. A Fábrica dos Óculos trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro. E aqui você encontra óculos masculinos, femininos e infantis. A Fábrica dos Óculos, além disso, possui laboratório próprio, o que consegue fazer um preço muito melhor pra nós, com toda a qualidade. Afinal, a Fábrica dos Óculos conta com a assessoria do professor Enel, que é referência em ótica aqui em Porto Alegre, há mais de 30 anos. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. Nós queremos você aqui pra ver todas as novidades.